Coríntias e São Paulo, o clássico majestoso que agiu pro futebol desde a década de 1930 chegou ao MDB. Pela primeira vez os gols de Chile se enfrentam nessa confissão que representa a elite do basquetebol e eu vim conferir todos os detalhes que você vai ver a partir de agora. Neste ano o NBB tem quatro times que são gigantes no futebol. Além do Timão e do Tricolor, participam da competição o Botafogo e o Flamengo, que é tricampeão do NBB. E assim como acontece no futebol, clássico é com torcida única. Mas o apoio da Fiel não foi suficiente pra levar o Timão à vitória. O São Paulo foi melhor desde o início e fechou o primeiro quarto em 22 a 11. A partir daí o Tricolor manteve sempre a distância próxima dos 20 pontos e terminou o primeiro tempo fazendo 47 a 26. Acho que o foco foi defesa. Se você pega a nossa primeira ou quarta, a gente não tomava 11 pontos. Segundo quarto uns 16, mas foi nossa defesa. Marcamos forte e saímos pro contra-attack, né? Aí eles não conseguiam recuperar. A gente tem várias armas, é difícil. Se você for um jogador sozinho, aí dá pra marcar, né? Mas se você pega o Murilo, o Leo Mendo, o Jorge, eu, o Jones vem do banco, o Renan, entendeu? Em vários jogos com 8, 9 pontos, é difícil marcar, né? Fezamos 97 pontos hoje, quase 100 pontos, né? Deve ser... Nosso foco foi nossa defesa. Vamos, primeiro quarto, primeiro cinco minutos do Jesus do quarto em portíssimo. A gente conseguiu dar uma segurada, deu uns bolas fáceis no finalzinho, mas ganhamos o jogo. É, o Tricolor fechou a partida em 97 a 84. Além do Chamel, outros quatro jogadores fizeram mais de 10 pontos. Destaque para o alarmador Jorginho, que conseguiu um triple-double. Foram 21 pontos, 11 rebotes e 10 assistências em 36 minutos. É um novo clássico, né? Os dois times são bem jovens, eu posso dizer assim. O primeiro ano do São Paulo Basquete no cenário nacional, desde sempre. Por isso, ele já teve muita história, mas só agora, depois de muitos anos, que voltou para o Basquete. É muito legal sair com a vitória nesse novo clássico que tem no Basquete Brás, né? E dá um gostinho diferente? Você sente que é mais especial quando você... Você prefere jogar com a torcida assim contra ou no apoio? Como é que é? Cara, é... É diferente a sensação. Quando a gente tá em casa, na frente da nossa torcida, é... Cada sexta que a gente faz é um grito e aqui, cada sexta que a gente faz, a gente fica no ginásio. São duas sensações que... São muito boas, pode ser. E você veio do Paulistano, uma casa nova, mas que já também... São Paulo se reforçou bastante, tem vários atletas novos. Qual que é o pensamento? Já dá para cravar qual que é o objetivo para a temporada? É... Nossas conversas no vestiário são sempre as mesmas. A gente não tá no campeonato para participar, a gente tá para disputar o título. E esse é o ponto. Desde já. Já o Corinthians disputa ainda outras duas competições simultâneas ao NBB. Tem Liga Sul-Americana e final do Campeonato Paulista. Mas até que ponto isso atrapalha o rendimento do atleta? Jogar várias competições diferentes, né? Vocês estão na Liga Sul-Americana, disputando o final do Campeonato Paulista. E agora a NBB. É difícil ficar pensando em adversários diferentes que são competições diferentes? Como que é isso na cabeça do atleta? Tá bem complicado, porque são situações diferentes, né? A gente tá numa final de Campeonato Paulista, onde nosso foco deveria ser só a final do Campeonato Paulista, né? Mas a gente passou por uma Liga Sul-Americana, três jogos seguidos, que é uma coisa que cansa muito. A gente conseguiu o nosso segundo objetivo da temporada, que era passar para a semifinal. E de repente a gente vem para o NBB pensando num clássico, a gente sabe que é diferente, é uma atmosfera diferente. A gente sabia o quão era importante. Mas é complicado, acho que o cansaço realmente atrapalhou. A gente não entrou com a atitude que a gente devia ter entrado. Muito mérito de São Paulo. Mas agora realmente, acho que o momento mais importante, o foco tem que ser na final do Paulista. E obviamente quando a gente fala de pôr em São Paulo, você pensa muito num clássico e tudo mais. Mas muito por conta do futebol. Você acha que isso já chegou no basquete? O São Paulo tá chegando agora, mas vocês já enfrentaram outros times também de futebol, né? Como o Flamengo e tal, tem o Botafogo também. Como que é isso pra vocês? Eu acho que no basquete tá muito novo ainda. Tá se criando essa rivalidade de camisa, né? A gente tem outros que vai... A gente tem outros que vai... O Corinthians São José foi muito rival por determinadas play-offs. O Mogi agora que a gente passou numa semifinal. Então tem várias outras rivalidades ainda. Acho que tá começando a crescer essa rivalidade dentro do basquete. Você vê que o ginásio tava cheio hoje. Então acho que cada ano que passar vai ser maior ainda igual ao futebol. Se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa aí o seu like também. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gosta de esporte, gosta de basquete. Já se inscreve aí também, ativa o sininho. Porque toda semana tem vídeo legal pra você.